Goiás é pra frente com o amigo da gente Pouzei 22 é o nosso federal Goiás é pra frente, Santos Júnior com a gente Nosso deputado federal É ficha limpa! Vamos votar, minha gente A hora da vitória chegou Ele é o amigo da gente É Goiás com muito mais amor Santos Júnior é homem do povo É ele que o povo escolheu Legal, vote 11-22 Santos Júnior é o deputado federal É ficha limpa! Goiás é pra frente com o amigo da gente Pouzei 22 é o nosso federal Goiás é pra frente, Santos Júnior com a gente Nosso deputado federal É ficha limpa!